História real, tanto é que ela começa, aí Edu eu preferia nem ter acordado, porque é meu irmão falando comigo, eu tive um irmão que tinha distrofia muscular, então normalmente quando você tem esse problema, você acaba falecendo com os 18, 19 anos, então o tempo todo o corpo dele atrofiando, eu que dava banho, eu que dava comida, e aí não adianta, né mano, você na situação dessa, por mais que... É um processo lento, né? Não é uma análise muito louca de se fazer, porque muitas vezes a gente, não que a gente não deva reclamar, mas quando a gente exagera, é bom olhar pra uma pessoa numa situação dessa, porque você fala, pô mano, tô enxergando, tô andando, entendeu, tenho uma saúde boa aqui, entendeu, meu estado físico tá da hora, e ele só queria andar, só queria jogar bola com os moleque, e era foda, e eu nem consigo falar muito sobre isso, que é foda. Eu fico triste também, sabe, porque é uma complicadíssima, porque as pessoas muitas vezes, elas colocam alguns problemas pequenos, e querendo ou não, você tocou num ponto muito foda, porque quando a gente tem uma pessoa assim dentro de casa, e a gente tem amor por essa pessoa, querendo ou não, a nossa vida, é como se fosse um corpo só, né? A gente passa a viver aquela vida ali, e querendo ou não, é muito difícil pra gente conduzir a nossa vida, é muito difícil a gente se desprender e fazer as coisas na nossa vida, é uma parada muito foda. Eu queria saber de você, Eduardo, como, que, qual foi sua força, assim, que, pô, pra você escrever, pra você continuar na sua luta dentro da própria música, porque não é fácil você conseguir conciliar tudo isso, não é, é um lance muito, muito difícil, você fala, pô mano, o que que foi? Num primeiro momento, você tá escrevendo ali porque surgiu o rap na tua vida, você quer participar também, ali no começo você ainda não tem muita noção da força da música, da representatividade que é esse estilo musical que apareceu, você não tem muita dimensão, então num primeiro momento você tá escrevendo ali porque você quer participar também, quer mostrar também, sei cantar, aí depois, a cada depoimento do público, o cara chega e fala, mano, eu tava tirando uns dias, ouvi, estudei dentro do sistema penitenciário, ah, puta, eu tava ali me drogando, parei com as drogas, me tornei um marido melhor, uma esposa melhor, etc, aí quando você vai entendendo a dimensão da música, você fala, porra, peraí, mano, é mais do que música, é mais do que show, isso aqui é militância, isso aqui faz uma revolução, então de repente, aquilo que o Malcolm X tentava fazer, que era subir no caixote, falar com o povo ali, mano, falar com o pessoal lá no Brooklyn, tentar passar a caminhada dele, nós temos aqui uma oportunidade, através através da música, nós temos um alcance do caralho, e aí quando você entende a proporção do que é o rap, a importância e o poder de transformação, aí você fala, pô, mano, agora, como diz a sabotagem, é compromisso, não é viagem, agora tô no bagulho, agora tem pessoas pessoas que dependem daquilo que eu vou escrever, dependendo daquilo que eu escrevo, eu posso salvar um monte, mano, posso trazer uma perspectiva diferente, ó, tem uma lacuna na educação, e o rap pode preencher, tem uma lacuna no centro cultural que não tem na quebrada, ó, o rap pode preencher isso aqui, então o rap agora se tornou a militância política, o rap é o nosso Black Panther, tá ligado? Então, quando você entende essa dimensão, essa complexidade, você fala, não, agora, você tem que tirar força de onde não tem, você não tem motivo pra não ter inspiração, você tem que estar inspirado o tempo todo, militante o tempo todo, e tentando fazer sempre o melhor. Quanto mais você se aproxima da perfeição, mais chance você tem de salvar a vida, parece até um discurso distante a falar de salvar a vida, mas é que salva, mano, é que salva, o Taíde sem querer salvou a minha, Taíde sem querer escreveu o corpo fechado, nunca imaginou que um cara ia ouvir, ia falar, pô, isso é muito louco, ia cantar rap, ia estudar, entendeu? Por causa da literatura marginalizada, ia falar, pô, eu quero ler, quero estudar, e aí entender que era necessário roubar diploma, ter obsessão por informação, falar, mano, é isso, vambora, e espero que o exemplo siga pra vários outros, que vários outros falam, mano, se aquele maluco ali, ó, conseguiu, moleque que morava lá no centro, lá no cortiço, que a mãe não tinha dinheiro nem pra comprar o óculos, pô, tem 11 graus de miopia, imagino que é você estudar sem enxergar porra nenhuma. É quase visgo, mano, né, cara? Quase cego, mano, não enxergava nada, nem não enxergo, eu uso lente de contato, e aí eu só tinha o óculos que eu ganhava do governo, então se aquele moleque conseguiu, mano, você consegue também, e é isso que eu quero passar, mano, Eduardo é normal, a única coisa que ele tem, que eu posso dizer que é um diferencial, obsessão por informação e não se conforma, eu não me conformo em ver o nosso povo na favela, em ver o nosso povo sendo humilhado, manipulado pela mídia, pela política, eu quero revolução o tempo todo, entendeu? Não me conformo em ver a gente de massa de manobra, em ver a gente elegendo um genocida como Bolsonaro, em ver a gente sendo transformado em número estatístico, e esse inconformismo é o que me faz estar escrevendo o tempo todo, mano. da hora.